Música Sobra sobre nós, leva-nos a construir a herança E Deus em ti, veja o que vem dos nossos cantos Sobra sobre nós, leva-nos a construir a herança Que temos em ti, só de mim é espírito, só de mim é espírito Vivo e fico a minha alma perdido Vivo e fico a minha alma perdido Vivo e fico a minha alma perdido No meu interior, tu não basta de poder E os carros me falem, fontes de alegria, foi em mim, Senhor. Oh, 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 oh. Amém. 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 Amém.